Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egidio, especialista em urologia. Me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. E no vídeo de hoje vamos falar de um tratamento que já foi muito falado, muito discutido para a doença de perronim, o Potaba. Será que realmente ele ajuda? Quais são os estudos por trás dele? Vale a pena usar? Fique comigo até o final para entender a real eficácia do Potaba. E se ele ainda tem espaço aos tratamentos atuais? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos. Vamos ao vídeo. O que é o Potaba? O Potaba é um medicamento de uso tentando evitar progressão das fibroses. É um medicamento antigo, não existe nas farmácias, só existe manipulado. E muitas vezes as farmácias de manipulação têm encontrado muita dificuldade desse princípio ativo para formular os medicamentos. As cápsulas se tomam em uma dosagem muito alta, com tentativa de melhorar a fibrose. E muitas vezes está acompanhada de efeitos colaterais, principalmente a nível de estômago, refluxo, que limita o seu uso. Existe uma teoria que o Potaba tem uma ação antifibrótica, reduzindo a deposição de colágeno na área afetada. Existem vários tipos de colágeno. Alguns colágenos estão associados à menor elasticidade dos tecidos. Os primeiros estudos, que não são estudos atuais, poderiam sugerir algum benefício com a menor deposição de colágeno na fase inicial da doença. Por isso, ganhou espaço como uma das poucas opções disponíveis para a época. A minha intenção com esse vídeo é trazer estudos atualizados, como as diretrizes enxergam esse tratamento atualmente. Porque eu tenho visto ainda muitos pacientes procurando essa medicação, tendo dificuldade de encontrar, às vezes fazendo uso, mas os estudos, as diretrizes mostram baixa eficácia. Eu busquei as revisões científicas mais recentes e algumas diretrizes de impacto. E esses estudos, essas diretrizes, mostram resultados limitados e inconsistentes. Muitos pacientes não apresentam melhora significativa da deformidade. O seu uso caiu em desuso na maioria dos centros especializados. Como, por exemplo, a diretriz da Associação Europeia de Urologia de 2024, que diz o seguinte, que baseado nas evidências, não é recomendado oferecer o uso do tratamento com potaba para a doença de perroni. Por falta de eficácia comprovada e estudos com limitações metodológicas. Destaca-se que tais agentes podem atrasar as terapias mais eficazes. Um outro estudo de 2023, que analisou a maioria dos tratamentos não cirúrgicos para a doença de perroni, diz o seguinte sobre potaba. Para os diversos estudos, os dados mostram pouca eficiência. E até alguns estudos, resultados semelhantes ao uso do placebo. Ou seja, uma medicação de controle, os resultados são superponíveis, mostrando nenhuma ou baixa eficácia. Esses medicamentos, quando se utilizaram, são doses muito elevadas, difícil fazer o uso, muitos efeitos gastrointestinais, principalmente estomacais, e o custo não é baixo. Os efeitos abdominais é muito relacionado a náuseas, desconfortos abdominais, em alguns casos até diarreia. E isso reduziu ainda mais a sua utilização e adesão clínica. O que é recomendado para você que está desenvolvendo ou está evoluindo com a doença de perroni? Primeiro, uma avaliação criteriosa com o urologista. Palpação, ereção induzida, ultrassonografia, teste de rigidez vertical, avaliação de fluxo. Como a doença de perroni está muito associada à disfunção herética, muitas vezes precisa também tratar a disfunção herética com comitante. E existem tratamentos para isso. Esses tratamentos podem melhorar o seu desempenho sexual e você ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, tem que ver com um todo, individualizar o tratamento, para que você tenha um benefício desse tratamento. Não dá para começar a tomar esses medicamentos sem orientação médica, sem o mínimo de critério, porque você não vai se beneficiar com isso. Existem terapias orais que são mais eficazes para resolver a dor, quando você tem dor, a ereção. Existem terapias fisioterápicas, seja trações com aparelhos, trações manuais, bomba de vácuo em alguns casos, que podem ser indicadas em concomitância aos tratamentos orais, para você ter um benefício maior de resultado final com essas terapias, muitas vezes combinadas. O Potaba pode aparecer em alguns protocolos antigos. Nos protocolos atuais, não é a primeira linha de tratamento. O Potaba, no passado, já foi visto como terapia promissora para a doença de perronim. Mas os estudos mais atuais e das diretrizes das sociedades internacionais mostram que o seu benefício é muito limitado e que os efeitos colaterais reduzem muito o seu uso na prática. Hoje, felizmente, temos abordagens mais eficazes, mais modernas, que individualizadas você vai se beneficiar melhor. E se você ainda tem dúvidas sobre o seu caso, entre em contato pelo WhatsApp ou preencha o formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.